O Instituto está maduro, ele tem pessoas com muita credibilidade, com muitos cases práticos, então ele está de parabéns que esses 20 anos virem 40, virem 60 e que essas sementes germinem e virem árvores e que o Instituto daqui a pouco se transforme em uma outra coisa, maior ainda, que se transforme em conhecimento disseminado, uma nova cultura que ajude a gente a enfrentar os desafios de sustentabilidade num mundo tão exponencial, tão complicado.